O que significa na prática essa pré-listing, Fernando? Essa é a primeira pergunta. E eu queria saber também, na fila do pão, onde é que está o Egito aí em relação à exportação de carnes brasileiras? O pré-listing nada mais é que uma desburocratização. Vai ficar mais fácil para os frigoríficos brasileiros serem habilitados em relação às autoridades egípcias. Isso era um processo demorado, demorava realmente para a abertura acontecer. Agora ele vai acontecer de uma maneira mais rápida, vai acontecer mais rapidamente o que vai permitir que mais estabelecimentos aqui do Brasil sejam habilitados a exportar para o Egito e vai permitir que o Brasil venda mais proteínas de origem animal com destino a esse mercado. O Egito é um mercado que já tem uma relevância aqui para o Brasil em relação à carne bovina, ocupa a quinta posição dentre os principais compradores de carne bovina brasileira.